Olá galera, aqui quem fala é o Jornalista, aqui é o Pedro Estamos aqui com o primeiro vídeo nesse canal Espero que você venha gostar desse vídeo Que você venha deixar o seu like Que você venha comentar aí se gostou ou não Então é isso aí galera É nóis, se vivam o vídeo aí Enche-se a ambiente Enche-se o lugar Te damos liberdade Cai o teu espírito Enche-se a ambiente Enche-se o lugar Te damos liberdade Ficar de teu espírito E vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva a luz Aviva a luz E vem fazer Nenhum homem fez Vem fazer Aviva a luz 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 Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito, seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito, seja hoje. Seja hoje, seja hoje, seja hoje.